Opa! Bom dia, gente! Bom dia! Eu sou o Lai Natan e estamos lendo aqui, junto, o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Então, se você já está acompanhando, não esquece também de deixar o like já nesse vídeo, se inscrever no canal se você chegou aqui pela primeira vez e não é inscrito ainda e ativar o sininho de notificações que a gente vai ler esse livro aqui, que está sendo muito legal, muito divertido, muito engraçado e muito construtivo. A gente consegue abrir nossa mente e com certeza vai ajudar muito a gente aí. É de Mark Manson, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, uma estratégia inusitada para uma vida melhor. Muito legal, gente! Estou amando, estou adorando esse livro aqui. E a gente vai entrar agora aqui na parte que é A Felicidade é Resolver Problemas. Por que que, pelo que a gente está lendo aqui, o que ele fala que a felicidade é resolver problemas? O capítulo anterior fala o seguinte, olha só, basicamente falou assim, que a vida tem problemas, tem muitos problemas, na verdade a vida é cheia de problemas. E nunca vai deixar de ter, pode ser a pessoa mais rica do mundo, vai ter muito problema, pode ser a pessoa mais prova do mundo, vai ter problema. Ou seja, a grande questão é resolver problemas, é a gente ter essa consciência. Mas vamos ler, que eu não li ainda, vamos ler aí. Então, gente, começando aqui agora a continuação do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Felicidade é resolver problemas. Problemas são uma constante na vida. Quando você resolve seus problemas de saúde, frequentando uma academia, está criando novos problemas, como ter que acordar cedo para não se atrasar, passar meia hora suando que nem um porco na esteira, depois ter que tomar banho antes do trabalho, para não emprestar o escritório, não emprestar o escritório inteiro com seu fedor. Quando você resolve o trabalho de não passar tempo suficiente com seu parceiro, decidindo que não vai sair juntos toda quarta-feira, está gerando novos problemas, como pensar em algo que os dois não odeiam para fazer toda quarta, conferir se tem dinheiro para ir a bons restaurantes, redescobrir a química e a chama que sentem ter perdido e desvendar a lógica de transar em uma banheira minúscula com espuma demais. Os problemas nunca acabam. Eles apenas são substituídos ou atualizados. A felicidade está em resolver problemas. Repare que a palavra-chave é resolver. Se você evita os problemas ou acha que não tem nenhum, está no caminho da infelicidade. Se acha que não consegue resolver seus problemas, estará no mesmo caminho. O segredo está em resolver os problemas e não em não ter problemas. Para ser feliz, é preciso ter algo para resolver. Assim, a felicidade é uma forma de ação. É uma atividade. Não algo que você recebe de forma passiva, que descobre magicamente numa leite do BuzzFeed ou com algum guru. Ela não surge quando você finalmente ganha o suficiente para construir mais um cômodo na sua casa. Ela não está esperando por você em um lugar, alguma ideia, algum emprego, nem num livro, aliás. Felicidade é um exercício constante, porque resolver problemas é um exercício constante. As soluções para os problemas de hoje serão a base dos problemas de amanhã, e assim por diante. A verdadeira felicidade só se dá quando você descobre quais problemas goste de ter e de resolver. Às vezes, são problemas simples. Comer bem, viajar, zerar o jogo que você acabou de comprar. Outras vezes, porém, são problemas abstratos e complexos. Manter um bom relacionamento com sua mãe, encontrar uma carreira em que se sinta confortável, criar um círculo de amigos fiéis. Sejam quais forem seus problemas, o conceito é o mesmo. Resolva-os e seja feliz. Infelizmente, para muitas pessoas, a vida não é tão simples assim. Isso porque elas estragam tudo fazendo alguma destas merdas. Olha só. Negação é a primeira merda. Algumas pessoas negam que os problemas sequer existam. E como negam a realidade, precisam se iludir e se alienar o tempo todo. Isso pode fazê-las a sentir bem a curto prazo, mas leva a uma vida de insegurança, neurose e repressão emocional. Segunda merda é a vitimização. Há quem prefira acreditar que nada pode fazer para resolver seus problemas. As vítimas tentam culpar os outros ou circunstâncias externas. Isso pode fazê-las se sentir melhor a curto prazo, mas leva a uma vida de raiva, desamparo e desespero. As pessoas negam e culpam os outros pelos próprios problemas, simplesmente porque é fácil e provoca alívio, enquanto resolvê-los é difícil e muitas vezes gera sofrimento. Culpa e negação dão barato. São uma fuga temporária dos problemas, o que proporciona uma sensação passageira de melhora. Há diversas formas de obter euforia, seja pela ingestão de substâncias como o álcool, seja pela sensação de alvidez moral ao culpar os outros, ou pela emoção de uma aventura arriscada. Basear a vida em picos de euforia é superficial e improdutivo. Grande parte do mercado da autoajuda se sustenta em vender euforia, em vez de ensinar as pessoas a resolver problemas legítimos. Muitos gurus ensinam novas formas de negação e enchem o público de exercícios que causam bem-estar a curto prazo, mas que ignoram a raiz do problema. Lembrem-se, nenhuma pessoa feliz de verdade tem necessidade de ficar diante de um espelho repetido para si mesma que é feliz. Outro problema da euforia é que ela vicia. Quanto mais dependemos dela para sentirmos uma melhora em nossos problemas ocultos, mais recorremos a tal recurso. Assim, quase tudo pode se tornar um vício, dependendo do motivo pelo qual é usado. Todos temos nossos métodos preferidos para entorpecer a dor causada pelos problemas, e não há nada de errado nisso, desde que sejam usados em doses moderadas. Quanto mais evitamos e mais nos entorpecemos, mais doloroso está quando finalmente confrontarmos nossos problemas. Mais doloroso será quando finalmente confrontarmos nossos problemas. Vamos entrar agora aqui no segundo ponto, que é sentimentos não são tudo isso que você pensa. Sentimentos não são tudo isso que você pensa, e vai ser nesse mesmo vídeo aqui. Os sentimentos foram desenvolvidos em nosso organismo com um propósito específico, nos ajudar a viver e a nos reproduzir melhor. Só isso. São um mecanismo de resposta cuja função é nos alertar de que algo é provavelmente bom, ou provavelmente prejudicial. Nada mais, nada menos. Assim como a dor da queimadura ensina a não tocar o fogão aceso de novo, a tristeza de estar sozinho ensina a não repetir os comportamentos que causaram a solidão. Sentimentos são apenas sinais biológicos criados para empurrar as pessoas na direção de mudanças positivas. Olha, não estou tentando menosprezar sua crise de meia-idade, ou ainda não superado o trauma de quando seu pai alcoólatra roubou sua bicicleta, quando você tinha 8 anos. Mas no final das contas, se você se sente mal, é porque seu cérebro está indicando a presença de algum problema não abordado ou não resolvido. Em outras palavras, sentimentos negativos são um chamado a ação. Se você sente algo ruim, é porque precisa agir. Da mesma maneira, sentimentos bons são a recompensa por agir certo. Quando você se sente bem, a vida parece simples e basta aproveitá-la. Até que com tudo mais, a sensação boa desaparece, porque sempre surgem mais problemas. Sentimentos fazem parte da equação da vida, mas não são a única variável. Não é porque algo causa uma sensação boa que é bom. Não é porque algo causa uma sensação ruim que é ruim. Sentimentos são apenas sinalizadores, conselhos dados pela neurobiologia, não ordens. Portanto, nem sempre devemos confiar neles. Pelo contrário, acho que precisamos criar o hábito de questioná-los. Muita gente é ensinada a reprimir as emoções por diversas razões pessoais, sociais ou culturais, sobretudo as negativas. Só que, infelizmente, negar os sentimentos negativos é negar vários dos mecanismos de respostas que ajudam a resolver problemas. Como resultado, muitos dos indivíduos reprimidos têm dificuldade em lidar com os problemas ao longo da vida. E se não conseguem resolver seus problemas, não tem como ser felizes. Lembre-se, a dor tem um propósito. No entanto, há também quem se identifique demais com as emoções. Tudo se justifica apenas porque a pessoa se sentiu assim. Ah, eu quebrei o seu parabrisa, mas foi porque eu estava com ódio. Não pude evitar. Ou, eu larguei a faculdade e me mudei para Alaska porque senti que era o certo a fazer. Tomar decisões com base apenas no que seu coração manda, sem o auxílio da razão para se manter na linha, é pedir para dar merda. Sabe quem baseia a vida nas emoções? Crianças de 3 anos. Cachorros. Sabe o que mais crianças de 3 anos e cachorros fazem? Cagam no tapete. A obsessão e a atenção exagerada aos sentimentos sempre falham pela simples razão de que sentimentos não duram. O que nos faz feliz hoje não nos fará feliz amanhã, porque nossa biologia sempre vai demandar algo mais. A fixação pela felicidade inevitavelmente nos leva a uma busca incessante por outra coisa. Uma casa nova, um relacionamento novo, mais um filho, mais um aumento e apesar de todo o nosso esforço, acabamos nos sentindo do mesmo jeito que no começo, insuficientes. Os psicólogos às vezes se referem a esse conceito como a esteira hedonista. A ideia de que estamos sempre nos esforçando para mudar nossa vida, mas na verdade nunca nos sentimos muito felizes. É por isso que nossos problemas são recorrentes e inevitáveis. A pessoa com quem você se casa é a mesma com quem você briga. A casa que você compra é a mesma que você reforma. O emprego dos seus sonhos é o mesmo que vai estressá-lo. Tudo vem com um sacrifício embutido, ou seja, o que nos faz bem vai inevitavelmente nos fazer mal também. O que ganhamos também é o que perdemos. O que nos proporciona experiências positivas definirá também as negativas. Esse conceito é difícil de engolir. Nós gostamos de pensar que existe uma felicidade derradeira a alcançar. Gostamos de pensar que é possível alcançar um alívio permanente do sofrimento. Gostamos de pensar que é possível se sentir para sempre pleno e satisfeito com a vida. Mas não é. Bem gente, terminamos aqui. O vídeo de hoje, o próximo vídeo que já vai estar disponível aí é só clicar, vai ser escolha suas batalhas. Só vou pedir para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal. Lembrar que você pode deixar salvo aí, se tem como salvar para assistir depois. Se tem como só pausar e se você estiver logado no YouTube, você vai conseguir acompanhar a sua leitura comigo aqui. Bem legal. Beleza? Muito obrigado mesmo. Valeu!